Não é uma sala de aula tradicional, chama-se sala de aula do futuro comum, aliás se percebe aqui, a diversão dos alunos é obrigatória. Eu estou envolvido em projetos da European School Net desde 2009 e portanto assisti ao desenvolvimento da sala da Future Classroom Lab desde o início. E uma boa altura, esta sala era uma sala que estava a ser muito pouco utilizada e propus à minha diretora a construção desta sala porque a nossa escola tem um sistema de autoavaliação já há alguns anos, perfeitamente implementado e uma das coisas que surgia sempre era a necessidade de haver alguma forma de tentar melhorar os resultados dos nossos alunos. É na escola Dom Manuel Martins, em Setúbal, que esta sala serve de modelo para as mais de 20 que estão em preparação no país. Aqui, os métodos de ensino são diferentes, mas já cativaram quem aprende. Aqui tem muita variedade de tecnologia, aqui podemos fazer diversos trabalhos, nas outras salas, por exemplo, nós temos os tablets, os computadores normais e aqui temos a oportunidade de trabalhar e conseguir ver o nosso trabalho no final. Dentro deste espaço, os alunos sentam sem puffs, jogam nos telemóveis e o professor é apenas um guia para pesquisa de informação. As atividades são muito da iniciativa do professor. O grande esforço que é feito aqui é o professor passar a responsabilidade da atividade para o lado do aluno e passar a ser apenas um ator secundário. E, portanto, como viu durante a dinâmica da aula, eu fui intervindo, mas fui intervindo no sentido de orientar as pesquisas e não no sentido de ensinar o que quer que seja. O trabalho é feito em equipa e o ambiente é descontraído, mas nem assim deixa de servir o objetivo. Há espaço para alguma brincadeira e para algum relaxamento sobre as atividades que estiveram a fazer, sendo que eles sabem que isto é uma atividade de grupo, portanto, se um dos grupos falha, todo o grupo tem uma má prestação e, portanto, também aí é importante porque lhes dá um sentido muito grande de responsabilidade. Em Portugal já funcionam seis salas como esta e, a ver pelas reações dos alunos, muitas mais seriam bem-vindas.